Ainda é procurado pela polícia o criminoso que matou uma pessoa de 47 anos na cidade de Mutum. No local, os militares a depararam com a vítima já sem vida e sem sinais vitais, lógico, dentro da casa que fica no bairro Cantinho do Céu. A perícia compareceu ao local e constatou que a vítima foi atingida por aproximadamente seis disparos de arma de fogo. Segundo a PM, a vítima tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas.